Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal da Mamerteca Estamos aqui com Hardcore E o Jabota voltou Oi pessoal, estou falando do galinha trepar E galera, mano, já logo de começo Se você gosta do Hardcore aqui no canal Mano, já dê aquele tapão no gostei Pra representar que você faz parte da família Mano, quanto mais gostei vocês deixarem Mais amor vai estar na sua vida, mano Olha só que maravilha E o Jabuti tá fazendo galinha virar peste aqui nesse Hardcore Hoje a bota E hoje, o que a gente vai fazer? Galera, eu tava rodando aqui E o nosso village Virou isso A carinha dele A carinha dele Virou isso Então, o que a gente vai fazer? Jabota, a gente tem que fazer nosso village Voltar ao normal Tá bom? Tá bom Mas como é que faz isso, pô? Ah não, Jabota Eu vou ter que usar a sua casa Tranquilo Aqui, ó Olha o que o Davi te deu de presente Um bloco de grama aqui, ó Ah, que bonitinho E deixa eu pegar isso daqui Deixa eu colher nosso bagulho Deixa eu guardar Vou guardar umas coisas aqui no baú do Jabota, né? Ô, louco Tá sendo útil minha casa, mano É, só que... É, como sempre, né, Jabota? Você é um menininho muito útil Agora, Jabota Olha o que a gente precisa fazer O que? A gente precisa fazer Poção de força Né? Ah, entendeu Então, moleque Deixa eu colher aqui Será que... Ah, mano A gente vai ter que pegar outro depois Já peguei, já peguei, Tom Ah, já? Eu botei no baú aqui Ah, já bota Então, planta aí, ó Eita Tá ali em cima Tá ali em cima Pega Cadê? Aqui, peguei Cadê o baú? Valeu, moleque Então Agora Cadê o baú? Aqui Aí Agora a gente tem que pôr aqui, ó Olha lá Começou a fazer A poção boladona E, galera Nós temos que fazer uma poção de fraqueza Pra deixar o zumbi boladão Não é, Jabota? Uhum Já, Jabota Tá tomando energético Não tô não, tá Cadê o... Tô tomando ali, ó Tem aqui em cima, ó Água Ah, é Aí, ó Vamos ver Virou Virou a poção sem efeito Agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou dar uma calibrada aqui E vamos fazer a poção de força Né, Jabota? A poção de força é com blaze powder, não é? Sim E daí, galera Depois que a gente fazer a poção de força O que a gente tem que fazer? A gente tem que reverter, né? O... Tipo, o efeito dela O efeito dela Você se reverte Cadê aqui? Açúcar Tempero E tudo que é de bom Como que é? É açúcar Olho de aranha E... Tempero Não sei Então, galera Eu vou dar uma olhadinha Como que faz Porque eu esqueci, Jabota Galera E aqui, ó Eu lembrei o que tem que fazer Porque eu dei aquela coladinha gostosa A gente tem que pegar cogumelo Olha o tamanho desse cogumelo É... Cadê? Não vai vir, não? É o cogo de oncina Não dropa, não? Dropou Tá não, é bom? Ah, tá Aê, é, ué É, ué Aqui Então, galera Agora volta, já bota Volta a velocípedes, mano Não, eu vou botar na velocidade, ó Que nem você consegue, ó Caraca, vai sim Ai! Nossa, agora eu uso uma terra Ai! Aê É, eu acho que eu vim pelo caminho mais difícil, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Aqui, ó Caminho, o que? Ah, moleque Agora eu tampo aí, cadê? Pra onde que é aqui? É... Já bota, eu tô com fome, já bota Tá com fome? Tem frango? Dá, dá frango, dá Dá Ah! Ah, eu tinha comida, já bota Mas é bom gastar a sua, né? Porque você é um cara cheio da... Cheio da elemento Então, aí, ó Galera, agora eu tô nutrido E na sua casa tem craft table? Tem Tem que entrar lá, pô Tem que entrar dentro da casa, velho Aham, vem cá Caraca, mano Aqui Vai Abre aí Vou abrir Aí Opa Então, galera O que que eu tenho que fazer? É... Eu tenho que pegar o olho Colocar junto com o cogumelo E colocar junto com o açúcar Aí fizemos o olho da areia fermentado Aí, ó Aqui nós temos a poção De... De força Nós vamos reverter Tudo isso daqui Não é assim, não? Ah lá Caô 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 Ih, mano Ah, não Não Fez errado Processo invertido Tô triste, mano Galera, já volto Vou ver o que eu fiz de errado Galera, como vocês podem ver O Manu Pó tinha feito a poção errada Me desculpe Não, me julguem por causa disso Não, não tem cão não Não tem cão não, né? Já bota É, tem cão não Já bota Oi, é Agora O que que a gente precisa fazer? Ah Onde tem cão? Ah, mano O Crafty tem uma sua casa É muito complicado de usar, velho Eu desisto, mano Tem que entrar lá Depois sair Todos os Paranauê A gente podia estar espalhando O nosso Crafty Estebas É, não Não, não Não vem avacalhar a vila, velho Aí, pisa a maçã dourada Nossa, que susto, velho Pensei que você era um zumbi Equipado de diamante Caraca, já pensou? Então já bota Olha só O que que a gente tem que fazer? Tem que dar a poção de dano nele, né? De fraqueza É, de fraqueza Aí Agora A gente vem Olha lá Já bota Caô Caô Ele tá perdendo Ele tá perdendo Ele tá dando pro impacto chato, velho Iiii A carinha dele Agora, quanto tempo ele vai demorar Pra virar o Paranauê, velho Ah, não sei Eu acho que é rapidinho Olha lá Ele tá ficando Ele, ó Ele tá nem o Bowser Será que ele pega fogo nesse estado? Não Não, já bota Não, não faz isso Vai estragar o processo Tá bom Não ouze Tá bom Olha a carinha dele A gente tá fazendo Nosso villager voltar ao normal Já bota Sai, descer Vai estragar Ele, ele Ele tá tenso Ele tá tenso Ele tá tendo dor de barriga Olha lá Eu nunca vi um bicho Que não vai de creche tremer, velho Ele tá tremer Ele Faz ele tremendo aí, já bota Aqui, ó Agora Galera, é sério Eu não quero cortar Porque eu quero que vocês vejam Ele transformando, velho Porque não é carro não É de verdade Volte ao normal, amigo Volte ao normal Tadinho Ele é o único villager que virou zumbi até agora Então, velho Volta ao normal, volta Eu vou sentir uma pereba no nariz Mas a gente gosta de você Sabe o que ele vai fazer? Vamos ali nas galinhas Aqui, cadê o trigo? Acabou Não, já bota Eu tenho que filmar aqui pra galera ver Então filma, então filma Que eu vou reproduzir as galinhas Eu sou doido? Eu sou doido Ó, tô te vendo aqui, ó Vou dar leidinha pro Jabutinho Rapidinho Aqui Ele tá lá ainda Tá lá, ó Eu não sei quanto tempo O alto certo demora, galera Deve ser rapidinho Tem que ir ou não Ai, ai Volta a ser como você era, amigo Vou dar aqui pras galinhas Deixa as galinhas brincar Vai Que tenso Mano, é sério Eu tô muito tenso, galera Eu fico balançando a perna Oi, amiguinho A tensidade Ainda tá tremendo? Tá, velho Tá tendo o piripaque do Chaves ainda É o piripaque do Chaves mais tenso que eu já vi Mano, na moral Nem o Chaves É pra mim o olho dele é mais claro que o outro É meu, o da esquerda, né? Ô, filho Isso é todo problemático Não fica assim não Você vai voltar ao normal, velho Ó o penteado dele e tal Aquele que só é a tampinha do cabelo Tá, todo chique Mano, será que ele vai fazer tipo um barulho assim, ó Tá ligado? Ou não? Não sei, velho Mano, eu só sei de uma coisa Eu vou até iluminar ele aqui Já bota Se você atrapalha o processo Não, tem calma não Vou dar pra ele uns triguinho Não, já... É pra ele se alimentar e virar humano Falta aqui Já bota... Já bota tá fazendo uma cumba aí, ó Vai, filho Joga pedra Vai fazer uma pedra super poderosa aí, filho? É, tô fazendo aqui, ó Uma frutinha do mal Depois você vai voltar lá e pegar seus itens? Não, agora depende dele virar um bichão, mano Senão não dá, velho Cadê, velho? Vira o bichão logo, velho Mano Eu vou entrar com ele Não, já bota Ele vai te matar Vai te dar dano Aí você vai querer matar nele Você vai morrer lá dentro Aí a série acaba Aí a gente morre Tem quantos episódios? 50? Por aí, velho Mano, imagina E o vizinho começou a martelar Vem na hora 50 episódios Pra morrer pra um zumbi villager Olha lá Ele tá tendo o piripaque do Chaves Mano Já faz mais de 4 minutos, velho Caraca, velho Demora tudo isso Aí, amigão Vira aí Vira, vira Na moral Tá aqui Mano Olha lá Ele começou a olhar pra parede Ele tá chateado com a vida Se ele virar pra trás e voltar Ele vira? Não, não, velho Não acredito Não, não posso fazer isso Já bota Só um pouquinho Vai ser Uh, uh Um, dois Já pensou? Ele vira Eu me mato, mano É sério, velho Eu fico chateado, velho Nossa, mano Na moral Vai, se transforma Por favor, amigo A carinha dele Mano, não tô acreditando, velho Eita Você viu? Eu vi, ele ficou doidão Ele deu um trimelique, velho E aí, copou Ah Liberta ele Liberta Sai daí Vem Ele morre Mal um creeper Já pensou Sai, Steve Jobs Vai Ele morre pra um creeper Já pensou, mano? O Steve Jobs Não quer sair, não, velho Ai, nós matamos ele Depois de ter feito ele sofrer tanto Ai, 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 Steve Jobs Ó, ó Não tem outro lugar pra sair Já bota É pra ele ajudar ele, tadinho Vai Vai, Steve Jobs Meu Deus Meu Deus, mano Acho que ele gostou de ficar ali, viu? Acho que aí é Como é que é? Eita, bugada Aconchegante Vai eu me derrubar, menino? Deixa eu arrumar aqui Vai, Jobs do Steve Mano Mano Tá difícil, hein? Ele vai ficar aí, velho Aê 5 anos de curso 5 anos de curso Depois tem que arrumar nosso gramado E pra ajudar ele é um villager ladrão, né? Ah Mas eu vou fazer uma troca com ele Só pra ele ficar feliz, ó Do quê? Peguei flecha dele Uma esmeralda por 10 flechas Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu gostei aqui embaixo Porque, galera Fizemos um O bem Pô, vem cá Ah Olha o galinheiro Olha o galinheiro Não, e o todinho O todinho, ele vem me trollar Sabe o que ele pegou e falou? Ô, Spock Se você pegar E der um bone meal pro villager Spawna um monte de filhinho Entendeu? Olhei pro cara dele assim Ah Você tá atirando, né? Você tá atirando Tem pedacinho com a cabela Você tá atirando, né? Mas, galera Uma coisa que eu vou falar pra vocês Nesse capítulo aqui Não vai ter o nome dos inscritos Mas no próximo A gente vai colocar quatro nomes Então floda o seu nick do Minecraft Aqui embaixo nos comentários E deixa o seu gostei Se inscreva no canal do Jabota E tamo junto Até depois do fim, família Falou Falou Falou